No Vale do Jequitinhon, a polícia militar desarticulou um ponto, considerado pela polícia como um ponto para a venda de entorpecentes por meio da prisão de dois homens e uma mulher. Olha lá essa trenhada que tá em cima da mesa lá, que foi recolhida lá, olha lá, aquela lâmina, né? É. Ué! O trem deu um efeito ali, já apareceu uma moto? Ó, a polícia tá fazendo um negócio diferente lá. O caso foi registrado em pedra azul. Olha lá o tantrão de trem lá, máquina de negócio de cartão, não sei o que, não sei o que, lá vai a polícia dar o efeito, olha lá agora, ó, vai virar uma moto, quer ver? Olha lá, dinheiro, olha lá a célula de 200. Olha lá, olha lá, agora que vai dar o efeito, vai virar uma moto aquele ali, ó. Olha lá, ó. Ó, a polícia é bom esse negócio lá, lá, ó, virou o efeito, olha lá. O Fantone Peça tem outras informações lá da nossa querida pedra azul. O Fantone, Fantone. Pois é, Nicomedes, aí só faltou o efeito, né, que a gente deu uma pena, que a gente não pode mostrar, não, o efeito do entra e sai de pessoas dentro de uma residência. A polícia monitorou, entra um, sai outro, entra um, pega uma coisa, pega outra, e aí de repente, né, se pudesse mostrar o efeito, né, do entra e sai de pessoas e de repente aparece a viatura lá e levou dois homens e uma mulher, né, levando dois homens e uma mulher desse local, por conta de uma denúncia anônima, a polícia começou a monitorar um imóvel na cidade de Pedra Azul. E por conta dessa movimentação, houve a caracterização do comércio de entorpecidos, entorpecidos militares resolveram fazer aquela visita tranquilizadora, estabelecer o imóvel. Hoje, se não permite a gente observar aí o que está acontecendo, a equipe comandada pelo Tenente Lomba foi lá e conseguiu prender as pessoas, caracterizar efetivamente o comércio ilegal de entorpecentes, apreendeu todo esse material. E mais um ponto Nicomedes para o comércio entorpecentes, mais três pessoas que desafiaram a capacidade da polícia de Pedra Azul e foi desarticulada. Agora vão ter que se ver lá com o delegado, explicar para o delegado o que que estavam fazendo, mas o importante é esse trabalho preventivo e Nicomedes, a gente só tem falado efetivamente de ações preventivas da polícia na cidade de Pedra Azul para dar paz e tranquilidade à população Nicomedes. Paz e tranquilidade à Pedra Azul, Fantoni. Pelo amor de Deus. Mas foi desarticulado, né, Fantoni? Está dado o aviso aí. E você que está olhando para esse ponto aí de venda e querendo também retomar ele, não retoma não, porque a polícia já está de olho lá, treinhada toda lá. Ei, Fantoni, sujeito faz uma vez. Como eu falava lá na época do Cidade Alerta, você lembra? Faz uma vez, faz duas, uma hora vai dar pau. Foi até o Carlos Henrique que me passou esse bordão, né? Na época do Cidade Alerta Minas. Aí a pessoa não acredita. Ah, eu estou agora numa correria. Isso não vai te levar a nada, Fê. É, eu sei que você chega aí e compra picanha, compra motoca, carrão. Mas na hora que tudo desabar, desmoronar, como diz Amaro Neto lá no Espírito Santo, na hora que a casa cair, aí você vai gastar com advogado. Não compensa. Vamos estudar. Vamos ser jornalista. Ganhar bem, né, Fantoni? Ficar feliz aqui na tela, sorrindo para todo mundo. Como diz Albuquerque, Júnior. Sorrindo e acenando. É, obrigado, Fantoni. É, o meu sonho é que as pessoas abandonem essa porcariada. Mas quem sou eu, né, para mudar o destino de alguém? Ah.